Salve, salve rapaziada, estamos aqui no DB Studio Eu e meu parceiro, meu professor Roger Rock E aí galera, beleza? Pra quem não conhece aí, segue lá nas redes sociais Arroba Roger Underline Rock É isso aí Vamos mandar uma préviazinha de uma música nova pra vocês aí Agora chore, hein? Tava com saudade, agora chora Mas deixa que a tristeza vá embora Eu sei que você vem, mas não demora Se quiser um lancinho comigo, então vem agora Tava com saudade, agora chora Mas sei que a tristeza vai embora Eu sei que você vem, mas não demora Se quiser um lancinho comigo, então vem agora Deixei meus contatinhos de lado Só pra andar do seu lado E te chama de amor Parece que eu sonho acordado Às vezes é complicado, mas meu bem afilando Um dia me chama de namorado Outro dia separado, isso vai dar maior caô Se eu te trombo na balada, tá ligado Vai e passa pros dois lados Porque o telô chegou Chora não, hein? Tava com saudade, agora chora Mas deixa que a tristeza vá embora Eu sei que você vem, mas não demora Se quiser um lancinho comigo, então vem agora Tava com saudade, agora chora Mas deixa que a tristeza vá embora Eu sei que você vem, mas não demora Se quiser um lancinho, então vem agora Hoje é rock Chiquinho CH É nóis É nóis Tchau 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 Tchau